Um susto hoje em Martinópolis, uma árvore de grande porte com cerca de 30 metros de altura tombou sobre a cozinha de uma casa na Vila Alegrete. Ainda bem ninguém ficou ferido. A árvore ficava em um terreno ao lado da residência. A suspeita é que o solo encharcado por conta da chuva tenha provocado a queda. A casa e os móveis ficaram bastante danificados. Um engenheiro fez uma vistoria e constatou que a estrutura não foi comprometida. Após a remoção da árvore, a casa foi liberada para as quatro pessoas que moram no local.